Impactante sem exageros, Gloria Groove literalmente conseguiu mexer com a internet com o lançamento do seu novo clipe, Queda, que inclusive bateu todos os recordes, estando no topo dos mais assistidos no YouTube nas primeiras 24 horas. Vem conhecer comigo o universo desse clipe e no final você vai saber que nota que eu vou dar. O tema da música é a cultura do cancelamento e isso é abordado visualmente com o tema Circo dos Horrores e para isso ela incorpora uma série de personagens andando na corda bamba e aparecendo até no esgoto. Vai do mestre de cerimônias ao Arlequim. Gloria explica. Abre aspas, cada cena do vídeo representa um tipo de conflito relacionado ao ódio, provocação, exposição, perseguição e linchamento. As diversas pessoas que encarnam no vídeo também desempenham um papel importante, principalmente o nosso mestre de cerimônias, o picadeiro, que representa no vídeo o próprio sadismo da fama. Explicando como pensou no tema da música, Gloria Groove surpreende ao dizer que Karol Conká foi sua maior inspiração. Abre aspas, O terror da nova geração é o ódio, o cancelamento. Está todo mundo determinado a tirar a paz de alguém através do ódio. Karol Conká foi inspiração para este som. As pessoas me pressionavam para dar unfollow em uma pessoa que é a minha referência desde criança. Fecha aspas. A queda sucede o single Bonequinha e faz parte do álbum Lady Lash, que deve ser lançado em breve. Minha nota para este clipe de Gloria Groove, 10, sem dúvida alguma. Instigante, impactante, genial. E este clipe chega num momento muito importante que leva a sociedade a uma reflexão com relação a esta questão do cancelamento, redes sociais. Vale a pena pensar nesse tema e literalmente avaliar como anda a sua vida, a nossa vida, não é verdade? E agora eu quero que você deixe a sua nota. Que nota você dá para o clipe queda de Gloria Groove? Coloque a sua nota aí embaixo do vídeo e deixe o seu comentário. Beijos e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri